O palco do rock chegaram ao Paquembu. Eram oito e meia da noite, quando os estouros pisaram atrás do palco. O palco parecia uma piscina. As torres de luz viraram cachoeiras. Tábuas viraram parracas. O policial sozinho, bem que tentou botar ordem na casa. Às oito horas, o parão vermelho decidiu encarar a água e animar o público. Ritali suspendeu a apresentação com medo de estragar os equipamentos da banda. Aí então vieram os espindotas. Com aparelhos à prova d'água, preparam o público para os donos da festa. Finalmente, às onze e quinze, as pedras rolaram. Na final, os estouros ao vivo. Ali, depois de longos trinta anos de espera.